E você que gosta de deixar a manutenção do seu carro em dia, inclusive com pneus originais? Pois é, tem carro que está tendo problema com fornecimento de pneus originais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Pois é, meus amigos, é isso que está acontecendo, mas calma, porque no final do vídeo a gente vai tentar dar uma opinião e quem sabe te dar uma solução para esse perrengue. Lembra que há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre pneus Aro 13? Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória agora com um linkzinho maroto na descrição para você conferir depois desse aqui, claro. Pneu Aro 13, todo mundo sabe que na década de 80 e 90 até 2000, alguma coisa assim, era muito comum muitos carros muito populares, muito vendidos, serem fornecidos de fábrica com roda Aro 13, pneus também Aro 13. Por exemplo, aquele pneu Canelinha 145-80 Aro 13, que vinha no Uno Mille, Pé de Boi. Pois é, esse pneu aí, hoje em dia você tem dificuldade para encontrar um pneu desse novo, principalmente de marcas tradicionais e famosas aqui no Brasil. Você até acha, mas de marcas importadas e desconhecidas. E se você quiser manter a originalidade do teu carro com esse pneu, vai ter que se render a marcas importadas e talvez de qualidade duvidosa. Pois é, hoje em dia está um pouco complicado você encontrar determinadas medidas. Vale mais a pena o cara pegar e trocar a roda do carro, que era a 3 original, colocar uma roda 14 e um pneu 14, que hoje em dia está muito comum, que eu saiba hoje, na data de gravação desse vídeo aqui em outubro de 2022, não existe carro zero quilômetro sendo feito no Brasil com roda Aro 13. Se existir, me corrija aí, porque eu não sei, sinceramente. É do mínimo de 14 para cima. Até o Renault Kwid, que tem aquela rodinha com 3 parafusos, é Aro 14, amigos. Então, está complicado, mas o negócio começou a fugir da gama de carros com roda do 13 e parece que tem mais carros aí, inclusive, bem superiores, que as medidas estão ficando escassas. Pois é, então vamos conferir agora. É um react, vou ler com vocês uma matéria da revista 4 Rodas. Eu vou deixar o link da matéria lá embaixo na descrição para vocês também, beleza? Então, taca a matéria na tela, vamos lá. E na sua telinha comigo está a matéria da 4 Rodas. Crédito para eles, ó. Parabéns para essa matéria aí. Novamente, link para você conferir lá embaixo, disponível na descrição, beleza? Vamos lá. Raros e caros. Os carros que sofrem com medidas de pneus exclusivas. Alguns carros usam pneus de medidas tão específicas que parecem feitos especialmente para eles. E muitos mesmo como um certo sapato de cristal, pois é. No início da matéria aí temos o elegante C4 de 5 lugares da linha DS. Pois é, meus amigos, né? Vamos descer a matéria, vamos rolar a tela para ver aí rapidão. E a matéria frisa também, ó. Necessidades específicas quanto à dinâmica, eficiência e design. Porém, podem limitar a oferta desses pneus no mercado de reposição. Eu abri a tela rapidinho para te falar o negócio. Quando um carro é projetado com aquele determinado pneu, a largura de rodagem, a altura, tudo isso, aquilo ali faz parte do projeto original. Parece até papo de tiozão. Mas é verdade, amigo. Porque o consumo, a eficiência, tudo depende também daquela medida de pneu. Por isso que muita gente prefere sempre colocar pneus com medidas originais. Beleza? A demanda rege o mercado de reposição, mas a produção de pneus também é comandada pela fabricação de carros novos. Por isso que após anos sem carro zero com pneus e rodas Aro 13, suas variações estão desaparecendo de marcas mais tradicionais, como falei para você anteriormente. Beleza? Vamos continuar lendo aqui. Medidas como o pneu 145-80, que já falei para você, Aro 13, como por exemplo do antigo Fiat 147 dos primeiros Mille, hoje só consegue ser oferecida por marcas importadas desconhecidas, como já falei para você. Ao longo dos anos, muitos proprietários também acabaram optando por pneus mais largos ou de perfil mais baixo ou até mais baratos, porque realmente não tem tanta opção. Olha o que a matéria fala também. É preciso, atenção, porém, mudar o perímetro total do pneu, influenciando o desempenho, o velocímetro, e pneus mais largos podem, eventualmente, também raspar nas caixas de roda. Acabei de falar isso para você, né, que o negócio original tem um princípio, não é escolhido assim, a forma à toa, sabe como é que é, né? E continuando aqui, algumas medidas são tão ingratas que pouquíssimos carros usam. Por exemplo, os pneus 215-55, Aro 16, carro são carros tão distintos quanto o Audi A6, Chrysler Stratos e Citroën C4 Picasso. Já os 185-55-15 do Fiat 500 são compartilhados apenas com o Peugeot 306 e alguns Renault Clio. Parabéns pela pesquisa, meu amigo Henrique Rodrigues da Quatro Rodas. Ficou muito boa essa matéria aí, né? Logo abaixo também tem um apanhado de imagens, deixa eu rolar aqui a tela rapidão, de alguns carros também que tem aí pneus muito peculiares e também tem preços para você, ó. Começando com o nosso querido Nissan March, provavelmente a versão 1.6, que tem um pneu 175-60 Aro 15, que sai por R$340,00 na marca importada e R$990,00 um pneu de marca tradicional. Cara, se você quiser manter aí as medidas originais desse carro, vai sangrar um pouquinho na sua conta bancária, né? Temos também aquele carrinho pequeno Smart Ford 2, 175-55 Aro 15 dianteiros, que custam R$780,00. Esse carro aí é bem peculiar, porque atrás é o pneu mais largo, né? Que tem aí o pneu que custa o dobro, que é a medida aí, 195-55-15 atrás. E tem um elétrico também, quem tem esse carro elétrico aí não vai se preocupar. Lá na frente, quem for pegar, talvez, né, vai tomar um prejuízo aí. Mas vamos lá, ele tem pneus com medidas exclusivas, que custa até R$1.900,00 cada pneu. Salgado, né? E tem o Citroën C4 Picasso, que já falamos aí, com pneu 215-55-16, comuns a velhos sedãs, e custam cerca de R$920,00 cada, naquelas marcas tradicionais. Tem a BMW 320i, 225-40-19 Ram Flat, que são vendidos a cerca de R$2.500,00 cada um. Cara, quando esse carro cai no mercado de usados, vai ser sugado, meus amigos. E agora, um carro conhecido aí, que não é caro, claro, né? Mas é muito comum de você ver o Hyundai Creta, que usa o pneu 205-65-16, que sai cerca de R$600,00 cada um. Pois é. Pneus exclusivos, no caso de um 75-55-15, no eixo dianteiro do Smart 4TU, que custa entre R$600,00 e R$780,00. E os da traseira, que são mais comuns aí. Civic, Policar, que custam cerca de R$350,00 cada. É mais barato, parece que falou mais caro antes. Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Perdão, me expressei errado. Os pneus dianteiros custam o dobro dos pneus traseiros. Pois é, eu que li errado. E mais específicos que esse, falamos do BMW 3, que são grandes e muito estreitos, que reduz a área de contato com o piso, diminui o risco de aquaplanagem, resistência à rolagem. E vamos continuar aqui. Cara, é bizarro mesmo, hein? Excelente matéria. Para piorar, para a gente finalizar e entrar no campo da opinião, vamos lá, rapidão. Para piorar, são quatro variações diferentes, porque pneus traseiros são mais largos que dianteiros. 1,55-70-19 e 1,75-70-19. 60-19, perdão. E 1,55-60-20 e 1,75-55-20. No caso do BMW, isso mesmo? Os preços variam entre R$ 1.100 e R$ 1.900 por pneu. Bem, quem comprar esse carro agora dificilmente vai ter problemas com o pneu. Deve passar antes disso. O cara que for comprar depois que vai pagar por isso, né? Tem que encomendar as concessionárias, rotina com pneu Ram Flat. Cara, esse negócio do pneu Ram Flat é muito caro mesmo, né? Eu tenho um colega que furou um pneu desse aí, rasgou no buraco, ó. Tomou um prejuízo do nada. E também tem lojistas que optam por não manter uma variedade grande de Ram Flat em estoque. Pois é, meus amigos. Agora vamos abrir a câmera pra gente conversar sobre essa notícia aí e a minha opinião. Vamos lá. Você viu a notícia na íntegra comigo, todos os detalhes, que temos carros muito específicos. Eu lembro que meu pai tinha um Renault Sandero Stepway com roda A do 16. E na época eu tinha um Golzinho com roda A do 17. Claro que não era o original do carro, eu era Chora Boy, eu tinha roda grande, enfim. Eu lembro que eu peguei pneus de boa qualidade, mais baratos do que o dele A do 16. E meu pai na época ficou espantado. Lá em 2014, falou, pô, meu filho, como é que pode? Eu tenho um pneu menor do que o do teu carro e teu carro foi mais barato? Pois é, medir da A do 16 não é tão comum assim em carros. Só alguns carros muito específicos. Eu sei que tem carro que vende muito com essa roda, como o novo Onix Premier, que tem aquela roda 16. Mas aro 16 sempre foi muito caro você adquirir pneus. Se você quiser modificar teu carro aí, botar um aro maior, se puder, não pega o 16 não, porque é complicado, irmão. Se não der, nem pega, entendeu? Fica com aro original mesmo. O 17 é mais barato. Pois é, incrível, né? Como é que é? Então tem isso também, a popularidade de pneus em carros novos, como a matéria muito bem frisou. Parabéns, a matéria é muito boa, muito curiosa. Por isso que eu resolvi trazer para cá, para vocês. E tem essa questão de modelos específicos, né? A matéria abordou carros importados de luxo. Esses carros, quando caem no mercado de usados, é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, o resto de rico. O carro é de rico, mas quando desvaloriza, continua tendo a manutenção de rico. Olha que eu não estou nem falando de motor, de peça de reposição, não. Estou falando de um item de desgaste muito importante, que envolve a segurança do veículo, a sua segurança, a sua vida, e que todo mundo tem que trocar, que são pneus. Pneus e freios são coisas de desgaste, que qualquer carro vai ter que trocar, não tem jeito. Por mais tanque de guerra que seja, vai gastar esses itens, né? E você está vendo aí um pneu desse, caríssimo, meu amigo. Carérrimo. Ramflet, não é para o Brasil, porque é legal essa tecnologia Ramflet, mas aqui nós temos buracos estratosféricos, valetas, obstáculos em vias, que você pode rasgar o seu pneu assim, de uma hora para outra. Pessoas com carros novos, já vi carros com menos de mil quilômetros rodados, comprando pneu Ramflet, por quê? Deu uma pancada no buraco, abriu o pneu, rasgou, não tinha nem como galvanizar, vulcanizar, perdão o nome, né? Eu nem sei se tem como fazer um reparo desse num pneu Ramflet, que é outra tecnologia, talvez nem possa, né? Ou nem se deva, porque pode comprometer eficiência e segurança do conjunto de pneus ali. Enfim, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, você vai comprar um Ford Field antigo aí, aro 18, vai ver o preço de pneu, você vai montar um pneu vagabundo no carro? É complicado, porque eu já cometi esse erro, entendeu? Talvez eu faça até um vídeo sobre isso aqui, sobre pneus de remolds. Eu comprei um pneu remoldado por um carro, perdi o controle de bobeira numa curva, que naturalmente você não perderia. O pneu remoldo é mais duro, tem baixa aderência. Quase que eu sofri um acidente fatal, meus amigos, foi muito sério. Enfim, é muito complexa essa situação. Você que tem um carro aí com rodar o 13, tá tendo que apelar por marcas importadas, medidas diferentes. Esses carrinhos que vêm com pneu canelinha antigamente, eu sei que é complicado, o carro realmente não tinha muita estabilidade, mas vamos combinar. Qual era o objetivo do Fiat 1 no milho antigamente, pé de boi? Era economia de combustível, se era um carro mais barato para ser feito. Aquele pneu fininho, um carro alto, um carro com motor fraquinho, manco, não era para você ficar andando voado por aí. Então, tudo tem o seu propósito, entendeu? Eu sei que tem gente que colocava medidas maiores, mas aí o carro perde o propósito de economia, de combustível que ele tinha. Enfim, nunca vai ser perfeito, você colocar um perfil maior, menor, um aro maior, uma largura maior. Enfim, gente, lance de pneu muito complicado e quem tiver esses carros aí realmente, se quiser manter os pneus originais, vai sofrer no futuro. Mas vamos lá. A minha opinião de solução para você, se você comprar um carro desse, se não tiver mais pneu em circulação, você tem duas opções, que eu já falei nesse vídeo. Comprar marcas importadas, pesquisa equações melhores ou menos piores. Eu sei que a qualidade de pneus importados hoje melhorou consideravelmente. Antigamente, há 15 anos atrás, era muito complicado mesmo. Os pneus eram pouca coisa melhor que em remold. Já tive, já usei, não gostei, tá? Mas hoje em dia está bem diferente, ok? Pesquise as marcas que talvez você consiga encontrar marcas aí bem razoáveis, bem interessantes. Ou, você simplesmente troca a medida do seu pneu. Você vai abrir mão, talvez, de uma economia de combustível, que o carro talvez tenha com aquele pneu. A variação pode ser pouca também, não é nada também gritante, assim, tenebroso não, beleza? Toma cuidado só. Se o teu carro tiver a caixa de roda bem fechada, se você colocar um pneu mais largo, você vai poder raspar com esse pneu em cima no paralama e você vai desgastar o teu pneu, justamente por causa de um atrito que não deveria ocorrer. Então, a solução é essa. Pneus importados, pesquisar as qualidades melhores ou mudar a medida. Não tem jeito. Tem gente que tinha carrar o 13 aí, que está penando para achar pneu de marca bom. O cara não quer abrir mão da qualidade. O que ele faz? Coloca um aro 14. Não tem jeito. Talvez não seja tão econômico, tão leve, aqueles carrinhos mais antigos, sem direção assistida. Mas é o que tem para hoje. É a solução que você pode ter, beleza? Então é isso, meus amigos. O mercado vai se moldando de acordo com a oferta e demanda. Infelizmente, as empresas não pensam nos segundos donos. Isso é ilusão. montadora de carro não pensa em segundo dono. E talvez muitas empresas de reposição também não pensem no terceiro, quarto ou quinto dono. Eu sei que tem que ter peça de reposição. Tem muita gente que acha que tem lei. Não. Não existe lei nenhuma que obrigue. Então isso é quase que uma cortesia dos fabricantes, beleza? Agora, conta para a gente aí nos comentários, né? Polêmica. Realmente, a indústria está ficando chata, né, cara? Está cada vez mais limitando a gente, porque os pneus estão muito caros. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais. Deixe aquele seu like esperto. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui e clicar no sininho para receber todas as notificações do canal. Confira também os outros vídeos do canal. Tenho certeza que você vai gostar. E se você curte videogames antigos, conheça o meu canal de games das antigas, o Videogame Lifestyle. Nós estamos juntos, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!